Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse falando nisso de hoje, com uma pergunta ascendente na nossa cultura, uma pergunta urgente, eu diria. Jefferson Costa, boa noite professor Dunker, poderia fazer um vídeo sobre a visão psicanalítica do diagnóstico de síndrome de burnout? Aproveitando o tema, falar de maneira geral sobre o sofrimento psíquico das novas formas e relações de trabalho. Janine Maciel, olá professor, seria possível um vídeo sobre o transtorno do burnout? Obrigado, grande abraço. Zilá Oliveira, fale-me um pouco sobre a síndrome de burnout? Obrigado. Bom, gente, me parece que é um tema candente, desde que a Organização Mundial de Saúde, desde 1º de janeiro de 2022, incluiu o burnout como uma doença ocupacional, estabelecendo, então, critérios claros para pedidos de afastamento, inclusive para controle social dessa forma de sofrimento. Há precedentes nesse quadro que a gente poderia encontrar na síndrome de fadiga crônica, na estafa, no que mais, assim, longínquamente vinha a se chamar de neurastenia, uma forma de neurose muito popular e descrita nos Estados Unidos, na virada do século XIX, associada justamente a uma nova forma de vida nas grandes metrópoles. Então, uma vida, tal qual o Breart, um psiquiatra que descreveu a neurastenia, uma vida que obedecia a um novo ritmo temporal, um ritmo ditado pelo relógio de pulso, não mais pelo relógio de bolso, não mais pelo relógio da praz, não mais pelo relógio biológico, da luminosidade do dia e da noite, mas uma alteração que teria sido, assim, tecnologicamente produzida por nossa relação com o tempo. Olhando para esse precedente, a gente vai ver que, no correr do século passado, a gente foi mudando nossa atitude em relação ao sofrimento no trabalho. Isso a gente descreveu no nosso texto, Neoliberalismo com Gestão do Sofrimento, onde a gente reputa que, até meados dos anos 70, o sofrimento no trabalho era um problema potencial, porque ele afetaria o desempenho do empregado, reduzindo, portanto, a previsibilidade de uma linha de montagem, de uma linha de entrega, reduzindo o engajamento e fidelidade do empregado com a empresa, reduzindo, aumentando o absenteísmo, aumentando as quantidades de afastamento. Então, a gente viu, até a década de 70, florescer um conjunto de medidas que a gente pode chamar assim de liberais, no sentido de que elas tentavam proteger o trabalhador, desde a ampliação de benefícios de aposentadoria, até, por exemplo, a ergonometria, planejamento de cadeiras que não gerassem desconforto, arquitetura de ambientes de trabalho com luminosidades cada vez mais adequadas, houve todo um esforço de engenharia social para que o trabalhador sofresse menos, porque se imaginava que sofrendo menos ele vai produzir mais. Então, nessa época, se descobriram doenças como o LER, lesão por esforço repetitivo, que é um pouco assim contemporâneo da popularização do trabalho em teclado de computador. Então, junto com o LER vieram dispositivos para você colocar, enfim, ao pé, para você situar a tela, uma preocupação, no fundo, de que sofrer atrapalha a produção. Bom, o que caracteriza o neoliberalismo? Então, aí, que começa a ser implantado nos anos 70, no século passado, e que, a partir de 2008, se torna, então, uma espécie de regra indiscutível, ao mesmo tempo que parece ter, então, entrado numa certa crise, numa certa problematização. Quer dizer, é o contrário disso. Técnicas e mais técnicas que manejam o trabalho de tal forma a criar propositalmente, a manipular, de forma calculada, a intensidade e a qualidade do sofrimento no trabalho. Então, a gente tem aí o caso descrito pelo Christopher de Jours, é um caso clássico, das telefonistas franceses, que, por exemplo, conseguiam passar 10 ligações por minuto. Estou fazendo um cálculo aproximado. Isso produzia um certo desconforto, um certo mal-estar no final do dia de trabalho, porque estava, assim, no limite. Mais do que isso, a gente ia fazê-la sofrer. Mas o que você descobriu? Que, em vez de mandar 10 ligações, a gente mandasse as telefonistas fazerem 15 ligações, elas passavam a fazer 13, a entregar 13, e a saturar, né, e a começar a produzir sintomas psicossomáticos. Então, chegavam em casa irritadas, chegavam em casa e começavam a ter um cotidiano de trabalho mais e mais agressivo. Porque qual que era a sacada? Se você dá mais trabalho do que a pessoa consegue entregar sem se desdobrar muito, ela fica agressiva. E a agressividade dela não pode ir pra fora. Ela não pode brigar com o cara que está no outro lado da linha, porque senão ela é despedida. O que ela faz com aquela agressividade? Ela volta a agressividade pra si e retrabalha isso em termos de o quê? De mais pegada, né, de mais intensificação do trabalho. Ela usa a sua raiva, ela causa a raiva em si para explorar essa raiva, pra produzir maior desempenho. Então, tendo esse esquema em mente, a gente pode dizer assim, vamos pensar como isso se tornou a regra, né, para as relações laborais. Por exemplo, chegar mais cedo ou sair mais tarde? Ah, o seu chefe chega mais cedo. Não é obrigatório que você faça. Mas, se você o fizer, você ganha pontos. Bom, o que que acontece? Você começa a chegar mais cedo. O resultado é que você dorme em menos. Sai mais tarde. Mas você não vai questionar o seu empregador porque isso tá fora do seu horário de trabalho. Por quê? Porque, começa a ficar claro, que se você não aguenta o tranco, eu pego, despeço você, não vou ter custos trabalhistas pra isso, e põe alguém, assim, que tá mais fresco, capaz de aguentar maiores jornadas de trabalho. Ok. Você tem maior produtividade, a custa do quê? De maior sofrimento. Então, vamos pensar como isso vai afetar, principalmente, quem trabalha com serviços. Por quê? Porque o serviço, ele pode demandar uma competitividade que atravessa a noite, que atravessa a madrugada, que toma o fim de semana, que vai pro domingo, que vai pro feriado, porque, no fundo, a relação é você trabalha mais, você ganha mais. E eu não preciso me preocupar com o seu descanso. Por quê? Porque eu tô terceirizando isso pra você. Você é um PJ, você não é um contratado regular, eu não tenho, então, que me preocupar com a sua saúde. Olha só que incrível. Não só caem, então, as regras de proteção, como eu começo, né, quer dizer, o capitalismo começa a se dar conta que ele pode tornar o sofrimento humano capital, ele pode empreender o sofrimento humano. Isso, vamos dizer assim, pode vir mascarado por técnicas científicas. Por exemplo, técnicas que a gente vai ver nos call centers. Os call centers são máquinas, né, de produzir burnout, de produzir estresse e, no seu nível mais elevado, a estafa. Por quê? Porque tudo no teu cotidiano, ele é programado, ele é pré-decidido, então você o quê? Você não tem capacidade decisional pra alterar aquela rota. Isso faz muito mal pras pessoas, mas isso faz muito bem pra empresa. Isso permite que a empresa calcule, assim, por minuto, por segundo, a eficácia dos seus funcionários e a distribuição dos comportamentos, né, dos microcomportamentos ao longo do dia. Isso foi acontecendo, de um lado, então, em aqueles que vão perdendo o espaço decisional, como, por exemplo, essa prática criminosa chamada microgestão. Em que tudo que você faz, você tem que colocar numa agenda, numa tabela, quantas horas você dedicou àquilo, por que que você fez isso, você precisa fazer e indexar o que você faz, né. Quer dizer, isso, vamos dizer assim, cria uma sensação de permanente controle. De que você tá sendo dirigido em todos os seus microsegundos da sua vida pro outro. No outro polo, a gente vai ter um coeficiente de estresse igual ou maior, produzido pelo contrário. Decida você mesmo. Decida você cada passo do processo produtivo. Eu só estou interessado no resultado final. Então você me dá a entrega. O que você fez para dar essa aqui entrega nesse prazo, e eu não estou interessado. Se você subempreitou, se você passou a noite em claro, tanto faz, mas aí eu começo a utilizar aquela técnica, né, de dar comida pros peixinhos. Eu vou reduzindo a quantidade de comida, e vou aumentando o meu acesso ao trabalhador, dizendo, olha, quem quiser trabalhar nessas condições, muito que bem. Ou seja, você sofre com excesso decisional de um lado, e falta de espaço decisional no outro. Duas técnicas paralelas e convergentes para a produção desse, que é o primeiro sintoma do burnout, que é o estresse crônico. Ou seja, não é que você tem um dia que você puxa mais, que você fica mais cansado, que você sai da sua rotina, e que, portanto, você precisa de um tempo a mais para se recompor. Você vai se estabelecendo uma jornada de trabalho e de entrega onde o estresse faz parte natural da paisagem. O que a gente não consegue mais ver. Uma pessoa adoecendo, a outra tendo gripes de repetição, infecções de repetição, a outra tendo tenocinovites, a terceira tendo afecções, que a gente chama assim, de linhagem psicossomática. O Dejur já tinha visto isso lá atrás. Ele dizia, essa funcionária telefonista que está submetida a mais trabalho do que ela pode entregar, ela vai chegar em casa, ela vai querer o quê? Espaço em branco. Espaço em branco, onde eu vou ligar a televisão, e eu não vou pensar em nada. Um Candy Crush, onde eu vou ficar mexendo e eu não vou pensar em nada. Uma timeline do Instagram, em que eu vou ficar rodando e eu não vou pensar mais em nada. Esta forma de se recompor psiquicamente é compreensível, mas ela é péssima. Ou seja, a médio prazo, o que a pessoa vai produzindo para si? Uma espécie de achatamento da capacidade de encontrar prazer e satisfação. Ela vai perdendo a capacidade, por exemplo, de brincar com seus filhos. Uma coisa observada lá como um sinal de que os filhos desses sujeitos, como é que eles veem os pais? Basicamente como cansados, como indisponíveis para atitudes e interações lúdicas. Segundo passo, essa pessoa para na frente da televisão e ela abre uma cerveja. Ela pega um uísque, ela pega uma taça de vinho e ela só quer o quê? Reduzir a tensão. E ela faz isso muitas vezes com recursos, substâncias que alteram o seu nível de atenção, de funcionamento mental artificialmente. resultado, a chance de você ter uma dependência aí vai aumentando. É a chance de você criar-se, como a gente vê cotidianamente, pessoas que não percebem, mas elas estão se produzindo um doping. De manhã elas tomam um café com guaraná e um rebite e à noite elas precisam tomar um chá, depois um sonífero, depois uma outra substância para desligar. Dali a pouco elas vão precisar tomar uma coisa para conseguir prazer sexual. Dali a pouco elas vão tirar da sua mente o sexo. Um fator de alerta secundário para burnout chegando. A preocupação com o trabalho é tamanha, a preocupação e o único prazer que você vai encontrando é no interior daquele circuito. Naquele circuito de relações, então seus amigos são os amigos do trabalho. e o seu prazer ele começa a estar associado cada vez mais com fuga de desprazer. Ou seja, consegui fazer o meu task list, consegui entregar o que eu tinha me pressionando. Ufa, que barato, cestei. Daí vou lá sexta-feira dou um strike e digo consegui no fundo sobreviver. Péssimo, péssimo, porque em vez de procurar o prazer, em vez de enriquecer qualitativamente suas relações, em vez de ligar para um amigo e dizer cara, vamos conversar, vem aqui em casa, a pessoa vai indo nesse sentido do estou mais sozinha vendo televisão porque eu preciso desligar, desligar inclusive dos outros para conseguir fazer o que? A descompressão. Então é uma vida que começa a funcionar em pressão, 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 descompressão. Pressão, 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 descompressão. Isso vai produzindo então um falso, um descanso que não é restaurativo. Um descanso que ele não altera a tua rotina mental, um descanso que não muda padrões de satisfação, um descanso que no fundo vai esgotando mental e fisicamente aquela pessoa. Por quê? porque ela, para desempenhar o que ela precisa desempenhar, ela precisa, e aí vocês vão reencontrar isso a rodo na retórica do gerenciamento neoliberal. Foco. Não perca o foco. Nunca, nunca tire o foco do que você... Se você é uma pessoa que olha para o lado, que pisca, talvez você esteja com um déficit de atenção, hein? Talvez você esteja desconcentrando. O foco é fundamental. Então, aí você tem toda uma linhagem psicopatológica que está associada com o quê? Com o imperativo do foco. Resultado, depois de um tempo, você consegue produzir-se um foco que é um foco, vamos chamar assim, morto. Ele não consegue mais, como uma câmera fotográfica, ele não consegue mais fazer o close, ele não consegue mais fazer o distanciamento. Você tem um olhar fixo, um olhar que tem uma distância fixa para as coisas e para as tarefas que você tem que olhar para o seu dia e elas têm o quê? Eu tenho uma estrutura de lista, não tenho uma estrutura de história. Isso é muito importante na produção do Born Out. Então, você faz coisas porque, simplesmente, elas estão ordenadas desta maneira. E não porque você está se criando na tua rede de decisões, na tua montagem do cotidiano, um percurso. Um percurso onde você se reconhece, um percurso que gera algum tipo de quê? Narrativa. Então, a vida das pessoas vai sendo contada cada vez mais descritivamente e não narrativamente. Fui a esse restaurante, comprei aquilo, viajei para lá, vi tal pessoa, teve esse sanduíche e depois um cachorro e depois um sorvete e... Bom, and so what? Não, a vida é isso. A vida é sucessão descritiva de acontecimentos. Então, sem variação narrativa de causalidade, variação de foco, a gente usa isso para foco narrativo. Onde que você põe o foco? Onde você põe a câmera da sua vida? Deixa ela fixa lá. Deixa ela fixa lá e automatiza ela para as diferentes situações. Bom, em dois, três tempos você vai estar numa espécie de esgotamento que você não sabe dizer exatamente como ele funciona porque ele é um cansaço que você descansa, mas ele não passa. Ele é um cansaço que parece assim um suor que gruda, você toma banho, mas ele continua ali. Por quê? Porque é um cansaço da tua posição na relação com o Otto, do teu olhar em relação ao mundo. Dois outros efeitos que vão começar então a aparecer num progresso já mais pronunciado do Pernouts antes dele tomar conta. O primeiro são os processos de ansiedade. Isso está marcado por uma série de autores, Alan Ehrenberg, Biucho Han, que vão dizer assim, o que a gente precisa para o trabalhador adaptado ao neoliberalismo? Ele não pode ver conflitos, ele traduz o conflito em intensificações e inibições e diante da sua rotina ela tem que antecipar demandas. Ou seja, eu passo a funcionar não mais no tempo produtivo, do processo, mas eu estou no processo e estou me adiantando um degrau, dois degraus, três degraus e quem se adiantar mais vai ser premiado. Quem se mantiver naquele ritmo vai ser punido. Resultado, você está produzindo ansiedade por técnicas de gerenciamento. Ou seja, aquele que não é capaz de antecipar e vão, você vai encontrar uma retórica para isso, seja proativo, tome iniciativas, veja, antecipe problemas, né, ansiedade é basicamente um anseio, uma antecipação, uma doença do futuro. Então, a pessoa começa a viver um pouco à frente do seu próprio tempo, né, do seu próprio tempo subjetivo, do seu próprio tempo relacional. Isso produz, às vezes, estados crônicos dentro de um departamento, dentro de um funcionamento de uma baia de ansiedade. Quem não tiver ansioso, vamos dizer assim, não está preocupado. E quem não tiver preocupado, está devendo alguma coisa, não está no ritmo, não está na intensificação que a gente precisa. Ou seja, a gente vai se tornando ansioso por contágio, porque aquilo faz parte do que se espera. Do outro lado, na outra ponta, surgem formas de trabalho que a gente diria assim, não só precarização, mas intermitência. Então, bom, se tiver um projeto, a gente liga. se não tiver, a gente não te liga. Bom, mas como é que eu faço com as minhas contas? Como é que eu faço com aquela viagem que eu quero planejar? Como é que eu faço com... Hoje à noite que eu quero sair? Ah, não sei, se o programa ligar em tempo, você trabalha à noite. Se não, só amanhã, mas não depende de mim. Ou seja, essa segmentação que o neoliberalismo traz, em que você vai dividindo a planta produtiva às vezes entre países, ela produz uma indeterminação improdutiva. Você fica à espera. Olha lá, esperando, ansiando, imaginando que aquilo que você não consegue controlar, reconhecer em si, e aí tem uma estratégia, vamos dizer assim, subjetiva que ela é mobilizada para isso, você projeta para o mundo. Então, na medida que você consegue controlar o mundo, você sente um estranho prazer, porque é como se você estivesse controlando a si mesmo. E essa exteriorização da angústia em ansiedade, ela torna, então, as pessoas mais atenciosas, mais voltadas para o engajamento, mais inclinadas a reagir rapidamente. então, é como se você fosse acelerando, esse é o diagnóstico do Ehrenberg, do Bill Schoenhan, uma vida em aceleração. Você vai dizer, isso então me coloca no polo da ansiedade, só que, ao mesmo tempo, outra novidade neoliberal é avalie-se o tempo todo. Se não tiver métricas, se não for tangível, se eu não souber o valor agregado que você está trazendo para o projeto, se você não conseguir se justificar, por que você está aqui, qual é a sua função, qual é a sua opinião naquela reunião, se você não se sentir agregando de forma tangível, direta, diária, um valor, você, o quê? Vai entrar na zona em que você pode ser assim, tornado inexistente. corte, você pode ser objeto do próximo corte, você pode ser sentido como desnecessário. Isso produz, então, em certos ambientes mais do que outros, um impulso a se tornar imprescindível, a se sentir imprescindível, a se engajar naquela produção, porque imaginariamente os outros dependem de você, e daí você vai se sentir do quê? Mais importante, mais importante, só que isso é falso, isso é um truque cognitivo, que no meio da noite você acorda e diz, não, isso tudo na verdade traduz um sentimento de inutilidade, eu não sirvo pra nada, eu posso ser substituído, que é o que o sistema tá dizendo, a qualquer momento não tem nada em você que não seja substituível. Isso, então, faz a gente sair da ansiedade e da aceleração e passar para o avaliacionismo. Teste-se, compare-se, extraia o máximo de si, esta atitude em que você ao mesmo tempo está fazendo algo e filmando o que você está fazendo e julgando o que você está fazendo, ela é cronicamente produtora de manuals. Veja, o trabalho que você tem para fazer a coisa e para carregar o juiz interno que está dizendo, não, melhora, não, piora, agora foi certo, agora foi errado. E isso se materializa em práticas de 360 graus, isso se materializa na opinião que o outro vai ter de você, que ela vai dizer, ah, acho que podia ser assim mesmo, um pouquinho melhor esse Uber, vamos dar duas estrelas e não três, e não quatro, e não cinco. Isso é indutor de ansiedade para um lado, que é ser conversa em depressão, dali a pouco, porque a pessoa vai se sentir então, vai ter inflado o seu juízo sobre si, ela vai o que? Sentir que ela não tem mais prazer com as coisas, ela desaprendeu o seu, o uso dos prazeres vai se achar tanto, ele vai virando assim, o prazer de fugir de, o prazer de escapar de, o prazer de ainda ter um emprego, veja, a ideia que está por trás é, você é prescindível. Uma hora, o sujeito recebe essa ideia, aplica a si mesmo, se identifica com isso, porque se identifica com o sistema e aquele que se identifica, ele consegue entrar um pouco mais, mas no segundo tempo, ele começa a acreditar nisso. Ele passa a se sentir prescindível, se incapaz de sentir prazer, no sentido qualitativamente, mais elaborado, ele começa a sentir assim que, que é muito difícil começar, começar o dia, começar a reunião, dar o primeiro passo, tomar banho, entrar no ônibus, cada primeiro gesto, passa a ser assim, objeto de uma inquirição. Mas por que que eu estou fazendo isso? Será que é isso realmente que eu quero? Ou seja, uma destituição, começa a haver uma preocupação assim com o que que é que eu desejo? Eu não me sinto mais, eu não reconheço o meu desejo mais nesse cotidiano, nesse nesse rizoma de tarefas que se transformou a minha vida. Ou seja, é como se nós não estamos atribuindo assim uma causalidade direta, mas é como se na produção neoliberal, na gestão neoliberal do sofrimento, a depressão fosse a forma vamos dizer assim mais fácil, mais simples, mais óbvia de responder a tudo isso. Pode dizer assim, também a mania é uma resposta, mas ela é uma resposta que quanto tempo dura uma crise hipomaníaca? Em que você consegue ficar acordado uma, duas semanas sem dormir, em que você consegue ter ideias brilhantes uma depois da outra. Bom, em geral, depois da fase maníaca vem a fase depressiva. E aí, a gente já tem muito frequentemente no conjunto dessas acumulação de práticas a formação de uma atitude que a gente pode dizer assim, como é que alguém consegue sobreviver a um ambiente como esse? Muitas vezes, um ambiente onde você vai ter ali o racismo rolando solto, o sexismo rolando solto, o preconceito de classe rolando solto, ou seja, uma série de coisas absolutamente insalubres para a saúde mental, não estou pagando, isso aqui é uma organização de empreendedores que estão criando o seu próprio negócio, que estão se amassando nesse universo de todos contra todos, resultado, zero atenção para isso. como alguém consegue sobreviver num ambiente assim? Bom, a gente está convidando as pessoas a um nível altíssimo de dissociação. Elas precisam o quê? Passar de uma atividade para outra sem levar o seu estado de humor, de afeto, de memória e de compreensão proprioceptiva, quer dizer, interpretação de si. Você precisa desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São muitos clientes, são muitas demandas, a gente começa a entender que é óbvio esse clima que o trabalho em telas explorou mais ainda que é o multitarefa, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e isto é ok. O que a gente precisa para que isso tudo funcione? Alta dosagem de dissociação. E daí começa o burnout e uma forma grave de uma síndrome que compreende vários sintomas, mas eu diria assim, o sintoma mais grave, o sintoma de base é o sintoma dissociativo. É o sintoma do assim, alguns durante a pandemia chamaram isso de language, ou seja, uma espécie de indiferença. Eu vou operando, eu vou entregando, eu vou fazendo, mas eu estou numa espécie de estado zumbi, de estado robótico, o estado em que para conseguir produzir, eu tenho que me separar de mim mesmo. Eu tenho que não sentir o que eu estou sentindo, eu tenho que me anestesiar, porque se eu levar à frente, ficar com aquela mal-estar que meu chefe me produziu, quando ele me tratou mal dessa forma, eu não consigo ir para a próxima tarefa. Resultado, corte, corte, próximo capítulo, corte, próximo capítulo. Isso, por exemplo, vai se manifestar numa outra atitude típica daquela que está indo para o burnout, que é o cinismo sarcasmo, o que é o cínico? Ele está fora da situação, ele está desafetado da situação, ele se comporta como se aquilo não estivesse acontecendo, mas está acontecendo. Como é que ele consegue fazer isso? Altas doses de dissociação. Chega uma hora, ele vai dissociando isso para sua valência moral, ele vai dissociando desejos e vontades, ele vai dissociando sonhos, ele vai dissociando relações, ele vai dissociando arcos de satisfação, de uma hora ele consegue realmente se dissociar. E aí a gente já tem esse estado em que a pessoa não sabe dizer. O que aconteceu? Ela só não consegue fazer mais. Ela não consegue ir mais para o trabalho. Ela sente coisas estranhas, ela é invadida por pensamentos estranhos, ela tem agitações psicomotoras, ela tem reações de choro, típico. Chegou a hora do trabalho, começa a chorar, mas não é o choro dirigido, lá eu vou encontrar isso, aquilo. É um choro genérico, porque o que acontece? Aquilo que foi desconectado demasiadamente e por tempo demais, você tira pela porta da frente e volta pela janela. então um pequeno comentário desencadeia em você um surto de cólera, uma coisa que dá errado gera um chute, uma palavra mal posta levanta sua voz três oitavas. De repente você está se comportando como uma espécie de animal descontrolado por um lado e por outro como um robô, como uma máquina que está respondendo a diferentes coisas que ficaram pelo caminho fora do tempo. A gente falou em apressamento, a gente falou em retardamento, apressamento, aceleração na ansiedade, retardamento na depressão. O que começa a acontecer é como um descompasso nas reações gerais da pessoa. Então, o sono, a fome, o sexo, a tensão tudo começa a acontecer fora do vamos dizer assim da reação esperada para o contexto. Problema, por quê? Porque isso não vai curar com uma semana de férias. Daí não vai ser mais um assunto para puxa, você está com a cabeça muito quente, você precisa descansar, vai para casa hoje mais cedo e amanhã volta, não vai dar. Depois que você fez um burnout, depois que você chega nesse estado em que você só quer dormir, em que você só pensa em deixar o trabalho, em sair daquela situação, você vai precisar eventualmente de alguns meses. Muitos vão então repensar suas carreiras, vão repensar suas vidas, vão fazer grandes reflexões que são interessantes, são legais, mas que às vezes deixam de lado o mais simples, que é a forma como você está trabalhando, como é que você está se colocando diante desta máquina da produção de sofrimento calculada, intencional, que é o neoliberalismo. Se a gente vai se meter com isso, se a gente vai trabalhar nesse universo, precisaria ter um pouco mais de advertência com relação aos truques, você vai receber mais trabalho do que você consegue fazer, vai mesmo, porque alguém percebeu lá que se eu te der mais trabalho, você vai me entregar mais, e vai se sentir o que? Eternamente em dívida, devendo, e alguém que está eternamente devendo vai querer o que? Pagar a sua dívida, trabalhando um pouco mais. então, esse tipo de truque, por exemplo, você recebe um salário muito mais baixo do que você gostaria, mas tem aquele bônus, suculento, que está lá, e que ninguém sabe direito qual que é a política, porque esse é para aquele, qual vai ser a distribuição de proventos, isso é muito importante, a sensação de que existe um elemento que você não controla e que pode mudar tudo, então faz parte do neoliberalismo criar a anomia, criar a confusão para vender a solução, faz parte do neoliberalismo criar uma situação em que nós estamos o que? numa reforma permanente, em que as regras são impiedosas, se você não as cumprir, você vai ser punido, vai ser demitido, mas as regras tão rigorosas, tão duras, mudaram, de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã, de depois de amanhã para depois de amanhã, ou seja, elas são ao mesmo tempo extremamente rígidas e extremamente flácidas, flexíveis, dependendo de quando e por quem você, olha, isto é o que? Indução calculada de burnout. Gente, como trata? Enfrentar isso, vamos dizer assim, como calculadamente, um método, não entrar no discurso, isso é um problema discursivo, não entrar no discurso do talento, do mérito, do empreendedorismo, do coach, do super entrega, do produtivismo, não entrar nesse discurso, não quer dizer necessariamente fazer greve, porque o burnout é uma espécie de greve involuntária, mas aumentar um pouco a distância para com o sistema, entender um pouco sobre a história dele, entender um pouco sobre como e por que e em que medida você pode se defender dele, criando as suas zonas de respiro, criando as suas zonas de distanciamento do que? Desta ideologia, caramba. isso vai ajudar você a reduzir a culpa, isso vai ajudar você a entender como essas estratégias vão se infiltrando e na medida do possível não reproduzi-las, não reproduzir, não reproduzir o sofrimento que você está vendo que é feito para aumentar a produtividade, quando você pode sobre o outro. Isso aí, Cris Dunker gravando mais um falando nisso, e aí a gente vai conseguir postar mais falando nisso, e daí a gente vai ficar com o Burn Out. Aperte aqui no Acheronta Movebo, porque ele vai lento, ela vai no ritmo dele, ele é a pílula mágica para nos tirar do Burn Out e nos colocar no Burn In. O fogo eterno, se você não sopra, ela se apaga. Aperte aqui no Acheronta é a pílula mágica para nos tirar do Burn Out. Aperte aqui no Acheronta Aperte aqui no Acheronta